Olá, você está ligado na Rádio Palharé, localizada no bairro das Palmeiras, que é do São Paulo. Começando o programa Corteira do Rock. É, só musicão do passado. E na Rádio Palharé, que é participar do nosso programa, ligue para a rádio, ligue no 33448852 e você vai concorrer à super camiseta da Rádio Palharé e também poderá concorrer à camiseta da banda Cemitério dos Cachorros. É, você que curte aquele rock pop, pode pegar e poderá ganhar a camiseta da banda Cemitério dos Cachorros, no oferecimento da mercearia do Sapir, localizado ali próximo à Cachoeira. Lá vende de tudo, vende de tudo para você e para a sua fazenda. Coisa, chata, rastelo, ação do gado, vacina, também vende mercadoria, doce de amendoim, açúcar, arroz, leite. Vende de tudo na mercearia do Sapir. Se precisou, dá um pulo lá na mercearia do Sapir, que você poderá comprar tudo para o seu negócio e para a sua casa. É isso aí, Rádio Palharé, a rádio perto de você. Um abraço aí para o pessoal que mora no bairro das Palmeiras, sede, Vila Maria, Morro do Serrote, Bairro do Serrote, Bairro das Marrecas, Bairro do Regato, Morro Frito, Marrano, Bairro Rabo da Onça. Um grande abraço aí ao pessoal que mora no Rabo da Onça, hein? É, faz tempo que eu não vou aí para poder visitar as famílias aí que moram no bairro do Rabo da Onça. É isso aí pessoal, a Rádio Palharé, tocando o seu senso para você, música The Cars Driving, de 1984, trilha sonora da novela, trilha para voar, na Rede Rú. É isso aí, um oferecimento das empresas do grupo TV Pararé, TV Palmeiras, TV Goiabal, os Mets Vilando e Anthony Marks, entretenimento cultural. É, você que esse som aí, você está vendo aí, ó, Serra da Mantinheira. Olhando lá em cima, ó, Venda da Mina. Depois a gente virando aqui, ó, você consegue enxergar aí, ó, Morro Empenacho. Lá embaixo, o Rio Praíba, no sentido do Rio de Janeiro. Já virando a sua direita, a gente consegue observar aí, ó, Serra da Bocanha. Região de Bananal, São José do Barreiro. Virando um pouquinho mais à direita aí, ó, Serra da Bocanha, na região de Areias e Silveiras. Belíssima paisagem. Esse aqui no alto do Morro da Memória, tendo essa chance de desfrutar dessa bela paisagem, da natureza aqui do Vale do Paraíba, do Vale do Goiabal, hein. É, é isso aí, galera. Um abraço, até mais, daqui a pouco, após os nossos comerciais.